Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o João Pedro trazendo mais um vídeo aqui no canal E galera, esse vídeo de Roblox só tá aqui com o Luiz Otávio, Daniela e galera Esse main game do Roblox é de pescar coisas raras aqui no mar, eu pesquei o chapéu e uma chave, mas eu não quero essa chave E aí galera, vou ensinar pra vocês qual que joga esse jogo, vamo lá Nossa, 20 likes de meta, nossa Vou esperar meu inscrito entrar no barco, Luiz também Vou entrar, pronto Vamo procurar alguma coisa boa pra pegar E galera, tem bicho do mar também pra matar, eu vi no vídeo dos bugs Ó, tem coisa ali Tem coisa pra pescar ali Ah, então pegou Nossa, é uma pessoa atrapalhando Aê, eu peguei Quando apareceu no migrante aqui, é que a pessoa pega Deixa eu ver qual que fica em mim Eita Eita, gente Quer dizer, um sapo ali Tentou me matar Aê, vocês pegam o gun Aê, atira nele E pronto, morreu Vamo ver com o que Que esse item ficou em mim Nossa, bem pior É melhor É melhor um chapéu desse jeito É melhor Não consigo pescar É só apertar no 2 Vamos procurar alguma coisa boa pra pescar agora Só tem o de 62 Nossa, meu inscrito caiu ali Vou dando o ré aqui Ah, já tá chegando Nossa, caiu Pronto, chegou Vamos lá Nossa, caiu de novo Nossa, mano E tá caindo toda vez Agora você espera, né? Pronto, tem coisa boa ali Ó, chapéu de vinho que é ali Vamos só pegar E já Ah, sim, não deu Vamos lá Vamos lá Pegar Ah, não tá dando É de perto Ah Não tá dando Nossa Impossível, então Vamos ver Vamos ver Ah, não tá dando Tô muito perto Aí você vai apertar no comecinho Assim Aí eu peguei Disse nice Então isso significa que eu peguei Pronto Vamos ver Vamos ver com o que ficou O chapéu de vinho que Nossa Aí se eu tirar o chapéu É Não combina comigo Não combina Não combina comigo não Esse chapéu de vinho que só combina É esse chapéu de aflox Vamos procurar Eita pin Real Capela Da espada De perto Então no comecinho Assim Nossa Assim, ó Agora no comecinho Assim Ó, se não tá dando Só Assim Assim Vamos esperar Vai, vai, vai Aí eu peguei A capaná Vamos ver A capaná Vamos ver se vai ser Ah Ah, gostei, gostei, gostei Vamos lá Vai ficar mais Ó, seu limone O sapo de novo Vai, mata, 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 mata Aê Outro sapo Nossa, só tem sapo nesse mar Vai, mata, mata, mata Tem mais, mas é melhor Eita O sapo tá querendo matar Eita Nossa Nossa Vou pegar esse aqui Vai para o Dino aí Nossa, quase, quase Tá de pertinho É de pertinho Assim Aê, eu peguei E agora eu pegar o Dino Nossa Aê, eu peguei Quase não Já vi que foi na linha maior Deixa eu ver aqui Tá bom Vamos procurar mais coisas Pode pegar aí na frente Vou, vou atravessar Para ver o que tem Ah, aqui Ó, tem um, tem um Mal de tesouro Corre, João Pega o pau Aê Agora Tem sapo ali Vai, vai, vai Pega, pega Eita Ataquei três sapos Agora dois Agora dois Nossa Um sapo agora Aê Consegui Aclarar Os três sapos Sou mito Cara Salve Para o Dino Então galera Esse foi o vídeo De De Pega Coisa As raças Do mar E Matar esses sapos Muito Chatos Tem mais Dois ali Então galera Esse foi o vídeo Se gostaram Não esquece De deixar o seu like Não esquece De se inscrever No canal Falou E até a próxima Fui